Música Você viu aí como as intervenções artísticas podem ajudar no processo de requalificação urbana. Agora vamos saber como a área tecnológica também é importante neste contexto. Aqui no estúdio eu recebo o engenheiro civil Alexandre Deschamps, especialista em reforma e presidente da Associação das Empresas de Reforma Predial de Belo Horizonte e também diretor do IBAP, que vai falar com a gente um pouco sobre esse assunto. Alexandre, prazer tê-lo aqui. Prazer, mãe. Então, essa questão de requalificação urbana envolve sociedade, a gente viu aí os artistas, a parte tecnológica. É importante essa requalificação urbana nesse momento atual? É, exatamente. Eu creio que é muito importante porque com a escassez de áreas para se edificar e tudo, é muito importante a revitalização das áreas para trazer a população de volta para elas. Porque, na verdade, com o crescimento das cidades, e muitas cidades cresceram de forma desordenada, as pessoas ficaram muito distantes do centro, as cidades cresceram em comprimento, e o centro acabou ficando de difícil acesso até, até a mobilidade envolve essa questão. Então, hoje, eu acredito que o poder público esteja preocupado com isso. É, exatamente. Mesmo porque também as edificações do centro da cidade são edificações que já estão deterioradas, são edificações mais velhas, tem áreas, inclusive, já bem degradadas, que precisam realmente de uma intervenção para que a gente possa readaptá-las e trazer a população de novo para elas. A gente tem ali na área da Savassi, aqui em Belo Horizonte, que teve uma operação ali consorciada. Fala um pouco desse trabalho para a gente. É importante isso nesses grandes centros, principalmente comerciais. É, a Savassi, ela teve essa intervenção, eu creio, teve um foco mais comercial. Ela foi revitalizada, porque ela já estava também se tornando uma área um pouco degradada, devido à grande utilização que tem, muito comércio. Então, os órgãos públicos fizeram uma intervenção lá, melhoraram, inclusive, infraestrutura, fechando ruas, né, e etc e tal, e trazendo para ali o comércio, né, novamente, que já estava com desinteresse pela área. Então, acho que, principalmente, a área comercial ficou, teve-se uma vantagem muito grande com essa revitalização que foi feita ali na área. Agora, esses grandes centros também têm alguns imóveis que são, Cris, você faz um pouquinho com questão da legislação disso, tem alguns imóveis que são tombados pelo patrimônio histórico, por exemplo, e aí eles ocupam, às vezes, um quarteirão inteiro. E aí tem a questão de poder construir prédios ao redor mais altos. Como é que funciona isso? Como é que esse prédio, esse imóvel antigo, pode ajudar na construção de imóveis mais altos, vamos falar assim, e aproveitar melhor esses espaços? É, esses imóveis mais antigos, os imóveis tombados, quer dizer, eles têm que ter um estudo mais minucioso para ver o que pode ser feito, né. Com a relação ao imóvel que não é tombado, se a lei de uso e ocupação do solo permitir, você pode fazer uma construção de uma área maior do que a que hoje existe nele. Caso ela não permita, né, já existe um processo junto aos órgãos do poder público que você faz como se fosse uma troca, você adquire uma outra área verde, um outro local, no compromisso de manter essa área verde, e com isso você conseguir fazer, ocupar uma área até maior do que a lei de uso e ocupação permite. Porque também tem bairros, por exemplo, Buritis, né, que eles fizeram uma legislação ali para evitar tanta construção. Isso também é requalificação, é, na verdade, um planejamento mesmo da cidade, né. Porque hoje, por exemplo, você vê o Buritis está muito povoado, né, e o que é que ocorre? Nós estamos até em estudo, uma modificação na lei de uso e ocupação, exatamente para isso, porque para ver se minimiza a quantidade de construções e edificações nessas áreas muito povoadas, né, e traz para as áreas menos povoadas essas edificações e coisas para a gente conseguir fazer uma equalização da coisa para não ficar uma área da cidade muito povoada, com trânsito complicado, tudo complicado, e do outro uma área com baixo número de habitações e tal, com pouca gente e com pouco trânsito. Na reportagem a gente viu o sociólogo que estava falando da questão que as pessoas também aprendem a cuidar do que está preservado, é uma forma de sensibilização. Por exemplo, isso que acontece nessa váspera, o lugar também virou local para exposição artística, né, a gente viu as Mônicas lá, estava fazendo, enfeitando aquela área. Essa intervenção, o poder público pensando a revitalização, junto também com a sensibilização das pessoas, a questão artística, isso tudo pode favorecer até para a segurança, né, e qualidade de vida naqueles locais, né, Sim? É, exatamente, porque essas áreas que não sofreram, não passaram por uma revitalização, áreas, principalmente, que estão dentro da Avenida do Contorno nossa, né, que hoje já quase pode se considerar que é uma área central, né, a Avenida do Contorno. Então, quer dizer, ali várias áreas têm que ser requalificadas, têm que ser revitalizadas, para trazê-la, porque tudo que agrada aos olhos, né, agrada também o coração, como diz o outro. Então, quer dizer, as pessoas ficam incentivadas a ir, a passear lá, a visitar o caso da Praça da Liberdade, por exemplo, né, revitalizaram ela, o entorno da Praça da Liberdade. Você vê gente ali o dia inteiro caminhando, né? Exatamente, o dia inteiro. A pessoa se apropriou do espaço, né? Exatamente. Então, é a questão da apropriação mesmo, né? É, e tem áreas que necessitam que sejam feitas intervenções como estas, por exemplo, a região ali da Praça da Estação, o Aguaicurus, né, que hoje ela atrai muito marginais, pessoas que utilizam drogas, né, e etc e tal. Então, quer dizer, você revitalizando, melhorando a infraestrutura, não é isso? Reformando os imóveis ou mudando, às vezes, passando imóvel de comercial para residencial, você vai trazer a população para ali e você vai criar, né, espaços em uma área que você podia dizer que não tem mais espaço para construir. Ok, vamos dar uma paradinha rápida nesse bate-papo aqui. No próximo bloco, a gente continua aqui a conversa e a gente fala um pouquinho sobre retrofit. Eu volto já. Estamos de volta com o nosso convidado aqui no estúdio, o engenheiro civil Alexandre Deschamps, que vem falar para a gente sobre requalificação urbana e, nesse bloco, ele destaca a técnica do retrofit. Alexandre, mas antes da gente conversar sobre retrofit, a gente tem uma reportagem que mostra um pouco dessa técnica aqui em Belo Horizonte. Vamos ver? Vamos ver. Pois é, a gente viu aí, é uma técnica relativamente nova no Brasil, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da história desse retrofit. Começou na Europa, Estados Unidos? Exato. O retrofit, né, ele iniciou-se na Europa, né, porque a Europa é o continente mais antigo que nós temos, né? E vários imóveis tombados, antigos, que já estavam deteriorados, né? O povo precisava criar uma condição de reabitá-los, né? Então, iniciou-se aí o retrofit, quer dizer, que é você voltar atrás e adequar este imóvel às novas tecnologias e etc. e tal para torná-lo habitável. A ideia é, se faz um estudo do que pode ser feito naquele local, por exemplo, um prédio que está abandonado, você faz uma avaliação se ali pode ser uma escola, se ali pode ser, se era um comércio, pode ser um residencial, isso faz parte da legislação da cidade? Como é que é essa conversa aí entre fazer o retrofit e a legislação? Exato, quer dizer, então é importante salientar o seguinte, o foco maior do retrofit foram exatamente esses imóveis tombados e históricos que eles precisavam fazer alguma coisa para reabitá-los, né, para readequá-los e não tinham como. Então, aí criou-se essa técnica para tornar essas condições. Agora, é importante salientar o seguinte, as pessoas precisam primeiro fazer um estudo, porque basicamente o retrofit vai trazer tecnologia para esse imóvel. Por exemplo, um imóvel que hoje consome muita energia elétrica, um imóvel hoje que está degradado, deteriorado, você precisa melhorar a fachada, né, que tem janelas que às vezes não funcionam mais, janelas de madeira que já estão carcomidas, etc., que você precisa trocar, colocar materiais mais novos, mas com mais tecnologia, no caso alumínio, né, e também, então, o que é que acontece? O interesse, o retrofit, ele vai conservar toda a estrutura da edificação, quer dizer, a parte de concreto, né, e fazer as demais intervenções de forma adequá-lo, né, e torná-lo habitável, né, todas as intervenções tecnológicas e mesmo de... A gente viu ali, pode colocar até elevadores, outros novos, né. Exatamente, elevadores, etc. Agora, tem que ver bem o custo, porque às vezes esse custo fica mais caro do que você... do que você não retrofitá-lo, você está entendendo? Verificaram a outra solução para esse patrimônio histórico, no caso. Porque alguns são patrimônio, mas outros são prédios mesmo, que estão lá abandonados mesmo, né. No caso de prédios mesmo, quer dizer, quando você chega à conclusão que não compensa retrofitá-los, aí o ideal é você demolir e fazer uma nova construção. Por isso que tem que fazer essa conta, essa avaliação, para ver se compensa ou não fazer o retrofit. A gente pode se perguntar, com relação ao Balança, mas não cai, por exemplo, que ele teve esse título até porque surgiu, que ele, né, ele acha que ele era muito alto sozinho ali no centro, parecia que ele estava até balançando, assim, né, mas essas estruturas antigas são estruturas que geralmente podem ser reaproveitadas, né, elas são seguras. É, exatamente. No caso do Balança, mas não cai, esse nome foi mais devido, é porque ele, o prédio realmente, ele pendia um pouco por um determinado lado. Então, eles acharam que era um problema de engenharia, né, e que o prédio estaria condenado. Então, ele foi um prédio que foi feito com o intuito de funcionar com escritórios e salas e comércio embaixo, né, acabou que com esse negócio ele não foi, não funcionou, né, o pessoal acabou descrençando do imóvel e coisa. E uma construtora se interessou por ele, fez um estudo, viu que era uma estrutura bem sólida, né, apesar de estar com a fachada bem degradada, a marquise estava caindo, ou chegou a cair, não me lembro bem a certeza. Então, o que ela fez? Ela incorporou aquele imóvel e retrofitou, quer dizer, revitalizou toda a fachada, né, e transformou esse imóvel, que antes era para ser salas e escritórios, em residências de aproximadamente 40 metros quadrados. Agora, isso, na questão da requalificação urbana, é muito importante, seria até melhor do que colocar abaixo um edifício tão alto, numa região tão central. E fica bonito, eles ficam bacanas quando dá certo, né. Exatamente. E o custo também, ele é bem menor, na maioria das vezes o custo é bem menor, porque você não tem despesa com fundações, você não tem despesa com estrutura, né, você só vai readequar o imóvel à finalidade que você está querendo, está objetivando, né. E a questão da mobilidade urbana, imagina se todos pegássemos todos os prédios que estão nessa situação, que já não atendem a necessidade para que foram construídos, né, e muitos virassem, por exemplo, residenciais para famílias pequenas, talvez, essa questão ia influenciar diretamente na mobilidade ali no centro, na qualidade de vida mesmo das pessoas. Exato. A prefeitura, o poder público, de um modo geral, ela está com essa visão, você está entendendo, de querer trazer principalmente as pessoas da classe B e C, né, para o centro da cidade novamente. Porque hoje no centro da cidade, a maioria das pessoas que habitam ali são pessoas que compraram imóvel há muitos anos atrás, são pessoas aposentadas e com a queda do poder aquisitivo dessas pessoas, o que acontece? Elas não conseguem reformar esses imóveis constantemente, porque o imóvel tem que ser reformado, não vamos confundir, não é retrofitá-los, no caso é fazer uma reforma para conservar esse imóvel, né, e de forma a mantê-lo habitável. Então, esses imóveis vão deteriorando, 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 com isso vão perdendo o valor econômico deles, né, e as pessoas vão deixando, depois não conseguem vender, não conseguem negociar, né, então aí o ideal é retrofitá-los, né, para torná-los habitáveis de novo. Agora o poder público precisa ajudar, melhorando as condições de infraestrutura pública também, né, e de mobilidade para que essas pessoas voltem a habitar esses locais. Ok, então, Alexandre, muito obrigada pela participação aqui no programa, prazer em conhecê-lo, volte mais vezes. Prazer em todo mundo. Bom, e o programa de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.